Chegou a hora do nosso estúdio aberto de hoje, que recebe o professor universitário e especialista em relações internacionais, Guilherme Câmara. Essa é uma conversa que está aberta aqui para os nossos ouvintes também, que podem participar, enviando sua pergunta ou sua observação no nosso WhatsApp, o 988100917. Queria primeiramente já cumprimentar o professor. Boa noite para você, Guilherme. Boa noite, Pedro. Boa noite a você e a todos os ouvintes de Minas. Beleza, obrigado e boa noite. Bom, a gente está com o Guilherme aqui hoje para poder discutir um assunto muito importante que acontece aqui na política internacional, diretamente ligado aqui ao Brasil, porque a gente está na América Latina e essas relações a gente sempre tem que observar muito de perto, né? Hoje o Congresso peruano aprovou o impeachment do presidente Pedro Castilho, que é acusado de corrupção, após ele ter tentado dar um golpe de Estado. Isso tudo nessa quarta-feira, viu gente? O Castilho acabou detido pela polícia peruana e esse é só o desfecho mais recente, né? Ao longo do dia, a gente teve várias notícias que repercutiram bastante desse pedido de impeachment, dessa tentativa de golpe. E é isso que a gente vai entender, tentar entender agora, né? Com o professor aqui. Bom, professor, para iniciar sua participação, eu já queria começar te perguntando o seguinte. Essa dissolvição do Congresso, isso tudo que foi tentado pelo Pedro Castilho e que resultou nessa prisão é fruto de que há uma incerteza muito grande com relação ao Peru, a estabilidade política por lá não está das melhores, né? Neste momento. Então, na verdade, isso é uma coisa que extrapola o caso peruano, né? Não é apenas o Peru que tem essa instabilidade democrática, né? A gente está numa região que é instável democraticamente desde que os países latino-americanos se tornaram independentes lá no século XIX, em sua maioria, né? Se você pegar um exemplo de um país próximo do Peru, próximo da gente, a Bolívia, por exemplo, já teve cerca de 200 golpes civis e militares desde a sua fundação. E o Peru também já passou por uma série de golpes de Estado recentes. E tem um ponto que eu destaco aí, que é o seguinte, o Peru é um país que passou por uma guerra civil que aumentou ainda mais essa instabilidade. Uma guerra civil recente, né? Nos anos 80, causado pelo Cendeiro Luminoso, que era um grupo maoísta, né? Baseado nas doutrinas do Mao Tse-Tung e da China, e que era um grupo de extrema esquerda e que promovia sequestros, guerrilhas, enfim. Então, é um país que passou por esse processo de guerra civil. Aqui no Brasil, a gente tem o hábito de achar que guerra civil é uma coisa distante da gente, né? E aconteceu no Peru há pouco tempo atrás, anos 80, começo dos anos 90 e tal. Isso, naturalmente, faz com que essa democracia, que já é instável, como eu falei, em toda a região, isso faz com que essa democracia fique ainda mais frágil. Um país que passou por uma guerra civil recente, é natural que tenha uma democracia mais frágil do que um país com histórico mais democrático. Então, eu vejo isso como algo que não é focado apenas no caso peruano, mas em toda a região latino-americana. Sim, exatamente. A gente está sempre falando sobre presidente preso, ex-presidente detido, gente que volta ao poder, que depois acaba sendo caçada. Isso é na Bolívia, no Peru, toda a América Latina, como você mesmo diz. E isso até casa com a situação que está acontecendo na Argentina, que a vice-presidente, ex-presidente Cristina Kirchner, foi condenada por corrupção. E isso passa um pouco também pelo caso do Pedro Castilho, porque ele está sendo alvo de um pedido de impeachment e também tem sido acusado, tem enfrentado nas cortes algumas acusações de corrupção. Tanto a Cristina quanto o Pedro Castilho têm acusações muito sérias com relação à justiça, a imparcialidade da justiça sendo colocada em jogo, até bem parecido com o que aconteceu aqui no Brasil recentemente, com a prisão do ex-presidente, agora presidente eleito, Lula. O que eu queria te perguntar é o seguinte, há esse elemento também de corrupção? Há alguma coisa que a gente pode tentar relacionar com o que acontece no Brasil, com o que acontece na Argentina também? Eu acredito que não. Nesse caso são lados diferentes, porque no caso tanto do ex-presidente atual, presidente eleito Lula, e no caso da vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, é uma questão meramente judicial. É uma questão que vem sendo discutida, que não é um consenso jurídico, se ambos foram punidos da maneira correta, enfim, cada um, cada lado tem a sua opinião, mas no caso do Pedro Castilho, no Peru, foi uma tentativa de golpe explícita. Então quer dizer que não tem muito o que se contestar. A gente tem que lembrar que a dissolução do Congresso no Peru é algo permitido em lei. É permitido, só que em determinadas circunstâncias. Então, por exemplo, se o Congresso derruba todo o gabinete ministerial do Pedro Castilho, ele tem esse direito de pedir a dissolvição do Congresso peruano, com a condição de chamar novas eleições. O que acontece é que o Pedro Castilho fechou o Congresso sem um motivo legal para fazer isso. Ele fechou o Congresso porque ele tem sido acusado de diversos crimes, inclusive de incapacidade moral, incapacidade intelectual, incapacidade pessoal de gerir um país. É um cara que tem aí uma... é um cara meio excêntrico por um lado, que se vendeu como um político de esquerda, mas depois se aproximou de pautas da direita, mas, ao mesmo tempo, ele é um cara que utiliza alguns recursos para atrair a população local. Por exemplo, o chapéu que ele usa, que é um chapéu característico da região dele, ele foi votar a cavalo, que é justamente para se aproximar das impressões dos peruanos e tal. Mas a questão é diferente. O golpe dele, a tentativa de golpe dele foi explícita. Não tem muito o que se questionar nesse caso. E aí, naturalmente, a prisão dele é algo natural e é algo que não tem muito o que se contestar. Foi uma tentativa de golpe de Estado explícita, à luz do dia. Então, não tem muito o que se fazer. Ao contrário do caso do Lula e da Cristina Kirchner, que, no caso, são investigações criminais, uma coisa um pouco mais longa, né? Diferente. É muito importante o senhor até esclarecer isso para a gente, porque quando a gente tenta entender, a gente sempre faz um paralelo com o que está acontecendo aqui, é o que já aconteceu no nosso país e, por mais que sejam situações que se caracterizam ali por alguns pontos em comum, sempre tem suas particularidades e a América Latina em si são fronteiras que nos separam, mas são, assim, milhares e milhares de quilômetros de distância de uma cultura para outra, né? A gente conversa, neste momento, com o Guilherme Câmara, ele que é professor universitário e especialista em relações internacionais. A gente fala muito sobre o Peru, sobre a situação aqui na América Latina, e eu queria te perguntar sobre a importância desse país e como é que o Brasil tem observado essa situação. A gente sabe que o Brasil exerce um papel importantíssimo de mediação de conflitos, até de ter um papel, uma palavra assim, uma palavra final aqui na América Latina. Acabou se perdendo um pouco na gestão atual que está chegando ao fim, mas não deixa de ser um papel importante, né? Como é que o Itamaraty tem acompanhado isso e o que isso afeta o Brasil aqui, né? Qual que é a importância do Peru e dessa relação do Peru com o Brasil? Eu acho que aí tem dois pontos importantes para a gente falar, né? Existem aí dois pontos importantes. O primeiro é a parte comercial, né? O que se sabe, o que é... Isso não é motivo de discussão, né? Mas a parte comercial é que o Peru tem uma costa para o Pacífico que interessa para o Brasil, né? Então, o comércio que tem Brasil é facilitado porque produtos brasileiros podem escoar pelos portos peruanos, considerando que o Brasil é um país atlântico, né? Um país que tem a sua costa voltada para o Oceano Atlântico. Tanto que há alguns anos atrás, a Unasul, que é um bloco econômico aqui da região, ela, que, enfim, perdeu muita força nos últimos anos, como você mesmo mencionou, a Unasul tinha o objetivo de construir uma estrada interoceânica que ligasse o litoral do Nordeste no Brasil até o litoral peruano. Então, que era para fazer uma ligação entre o Atlântico e o Pacífico. E se esbarrou por uma falta de financiamento e também porque a gente tem aqui uma espinha dorsal na América Latina que é a cordilheira dos Andes, né? E que é muito difícil você passar uma estrada por ela. Mas seria o ideal, que seria para facilitar o comércio entre esses dois países, né? Então, esse é o primeiro lado que eu vejo como importância do Peru, a parte comercial. E tem ainda um outro lado que a gente tem que falar, que é o papel que o Brasil tem na região como mediador de conflitos, que foi o que você falou agora. Vamos pegar dois exemplos recentes. O governo Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, em 2002, no ano da eleição do Lula na primeira vez, ele foi o responsável por mediar uma crise na Venezuela. Quando depuseram o Hugo Chávez, que era o presidente na época, porque ele acabou voltando depois de dois dias, né? Mas o Brasil foi o governo que mediou esse conflito, né? Depois, no governo Lula, também foi o governo que, em 2006, foi o governo que mediou quando o governo do Evo Morales na Bolívia, ele nacionalizou algumas... ele nacionalizou o setor de petróleo e gás, inclusive uma refinaria da Petrobras. Então, algumas refinarias da Petrobras. Então, mostra como o Brasil tem historicamente o papel de mediar conflitos com países vizinhos. Neste momento, eu não vejo o Brasil como um país importante a ponto de negociar ou de mediar este conflito. Porque o Brasil está muito desacreditado no sistema internacional pelo último governo, que foi um governo que cometeu diversos tipos de atrocidades nas relações internacionais, inclusive na América Latina. O Brasil perdeu completamente o seu protagonismo na América Latina. E aí eu não vejo o governo Bolsonaro com... Até porque já está chegando ao fim, tudo isso, a gente sabe. Mas eu não vejo o governo Bolsonaro com capacidade, neste momento, moral. E eu não vejo a possibilidade dele intervir nisso. Eu acho que ele vai deixar acontecer o que for, não vai intervir. Inclusive, o Itamaraty já reconheceu a vice-presidente como nova presidente do Peru, que assumiu no lugar do Pedro Castilho. Mas eu não vejo que o governo Bolsonaro vai tomar alguma ação para tentar mediar da mesma maneira que o Fernando Henrique fez com a Venezuela ou que o Lula fez com a Bolívia. Não vejo mesmo. Agora, 8 horas e 15 minutos. Para a gente tentar entender e prever o que pode acontecer nos próximos dias, próximos meses, próximos anos, né, professor? A gente sabe que a gente projeta, mas nem sempre as coisas acontecem como a gente imagina. Mas com a eleição do Lula, até essa própria vitória do Pedro Castilho, já há mais tempo, Alberto Fernandes, muito se falava sobre uma onda vermelha, né, de partidos de esquerda que estavam retomando o protagonismo depois da eleição de diversos representantes de direita aqui na América Latina. Isso na Argentina, o Brasil, com a eleição do presidente Jair Bolsonaro, a Argentina com o Maurício Macri, outros países também com seus representantes de direita. E aí a gente junta essa situação da Cristina, que por mais que não seja algo que tenha comparação com o Pedro Castilho, mas de fato é um golpe na esquerda, na esquerda representada na Argentina e agora a gente também tem essa situação do Pedro Castilho. Isso é um balde de água fria em quem esperava um protagonismo da esquerda aqui na América Latina? Ou de fato esses são pontos, assim, esporádios, são pontos específicos e que não impedem essa retomada da esquerda aqui na América Latina? Eu não acredito que vai ser um balde de água fria, porque é o seguinte, a América Latina nesse momento em que, esse momento pendular que ela passou mais voltada para a direita, para o governo de direita, a crise econômica se agravou. Até praticamente em todos os países que tiveram a direita como governo nesse momento. É o caso da Argentina, o que explica a eleição do Fernandes, é o caso do Brasil, o que explica a eleição do Lula, que, imagina, um cara que estava preso há pouco tempo atrás ser eleito presidente da república, é porque a crise econômica gerou essa necessidade na população de mudar o governo que aí está. E o Pedro Castilho, sinceramente, eu não vejo ele como um político de esquerda. Ele se vendeu como um político de esquerda na campanha, mas ele tomou atitudes que não são características da esquerda. Por exemplo, a legalização do aborto, ele se mostrou contrário, coisas desse tipo. O Peru é um país que tem uma população indígena importante, ele não lutou pelo direito da população indígena, que é uma das pautas da esquerda. E, além de tudo, a gente tem que lembrar que, recentemente, ele se viu o Bolsonaro de uma maneira em que foi muito criticada, porque políticos de esquerda na América Latina mantiveram uma distância do governo Bolsonaro pela questão ideológica. No caso do Maduro, no caso do Fernandes e tal. E o Pedro Castilho, não, ele se aproximou do governo Bolsonaro mesmo sendo eleito pela esquerda, sendo eleito como uma plataforma da esquerda. Então, eu não vejo isso como um momento de água fria, um banho de água fria na esquerda. E eu acho importante a gente ressaltar também que essa caracterização esquerda-direita na América Latina é relativa. Porque, por exemplo, o Nicolás Maduro, na Venezuela, ele é um político de esquerda. Atualmente, a gente não pode chamar o governo Lula de um governo de esquerda. Não vejo isso como uma questão absoluta agora, porque você pode ver quem vai governar com ele. Então, eu chamaria mais de um governo de centro-esquerda, como é na Argentina também. Então, eu acho importante a gente fazer essa divisão para não parecer que é algo sempre que vai da esquerda para a direita sem ter esses meio termos, vamos chamar assim. Então, eu não vejo esse movimento. E acho que a prisão, a condenação da Cristina Kirchner, eu também não vejo como um grande problema, porque a Cristina Kirchner representa o movimento peronista, no caso da Argentina, que é um movimento que vai além do político. Aqui no Brasil, a esquerda, a centro-esquerda, tem a imagem do Lula como seu principal líder, só que na Argentina é um pouco diferente. Eles são menos ligados aos líderes atuais e mais ligados na figura do peronismo, do Perón, que é um líder mais antigo. Então, eu não vejo que essa condenação pode fazer com que ela perca votos numa futura eleição ou a esquerda em si, sinceramente. Tá certo. Agora, 8 horas e 20 minutos, e a gente conversou aqui no Estúdio Aberto com o professor universitário, especialista em relações internacionais Guilherme Câmara, que ajudou a gente a entender essa situação do Peru, um pouquinho desse caudilismo aqui da América Latina, de esquerda e direita, é tudo tão relativo. E o professor, brilhantemente, ajudou a gente a entender um pouquinho do que está acontecendo aqui. Obrigado, professor, pela sua participação. Eu que agradeço. Um abraço a você e a todos os ouvintes de Minas Gerais. Obrigado, viu?